Caralho, ela quebra, muito pra bia, caralho, ela quebra, muito pra bia, cê é foda Xerequinha nervosa, xerequinha nervosa, dá razão de capurrada tcheca na cabeça da minha piroca Xerequinha nervosa, xerequinha nervosa, dá razão de capurrada tcheca na cabeça da minha piroca Eita, foi mal de quadro, toma danada, tá com fogo na xereca Tenta por cima, tá que cara por cima, olha a novinha, ela que é caô Vai, joga tcheca por cima, no meu palco, todo vapor Vai, joga tcheca por cima, no meu palco, todo vapor Ai Ai, joga-te, 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 lega-poposta Ai Ai Ai, joga-te, 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 lega-poposta Seja bem vinda, tu ta na MD A novinha se revela Seja bem vinda, tu ta na MD Preste atenção que ela se revela Vai Pega e desapega com Xereca Pega, pega e desapega com Xereca Pega e desapega com a xereca Corina bem novinha que pôrra com pôrra Tenta de quatro que o pôrra te pega Só cavocada, cavou cavocada Só cavocada na xereca dela Só cavocada, cavou cavocada Eita, eita Olha só cavocada, cavou cavocada Só cavocada na xereca dela Só cavocada, cavocada Não para não mulher Porra, caralho, Guimarques e Vitinha MPC tocando, mano A xereca delas parece até que vai pular do short pra porra Caralho, ela quebra o tubo pra biaça Caralho, ela quebra o tubo pra biaça é foda Xerequinha nervosa, xerequinha nervosa Tá arrasando com a porra da tcheca na cabeça da minha piroca Xerequinha nervosa, xerequinha nervosa Tá arrasando com a porra da tcheca na cabeça da minha piroca Eita, um invadido em quadro, toma danada Tá com fogo na xereca, 30% que cala por cima Olha a novinha, ela que é caô Vai, joga a tcheleca por cima no meu palco todo vapor Vai, joga a tcheleca por cima no meu palco todo vapor Ai, ai, joga a tcheleca, joga a tcheleca, joga a tcheleca pra baixo Ai, 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 joga a tcheleca, joga a tcheleca, joga a tcheleca pra baixo Seja bem-vinda, tu tá na MD, a novinha se revela Seja bem-vinda, tu tá na MD, presta atenção que ela se revela Vai, pega e desapega com a xereca, pega, pega e desapega com a xereca Pega e desapega com a xereca, pega, pega e desapega com a xereca Pega e desapega com a xereca, pega, pega e desapega